Música Quero aproveitar e convidar você a participar neste sábado às 19h de um momento totalmente especial, feito e pensado em você que é jovem Micareta Jeff E você que vai participar, bem que já receba a minha bênção Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Se for preciso improvisar para ver o que é que dá Eu canto o pulo da sua música que Deus cantar Eu vou cantar Eu vou pular Eu vou gritar O melhor pra Deus eu vou dar Música A CIDADE NO BRASIL